Música Movimenta, experimenta Me dá o cu como se fosse sua buceta Também mulher, quero ver se tu aguenta Bola, gostou de que, sem fazer careta Porque a sua bandida e mama sua limpeta Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Bita, 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 bita Toca, toca, toca Raul Música 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 Música